Namastê, eu sou a Natália Morgana, professora de Yoga e Meditação, e este é o meu podcast Yoga com Café. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a diferença entre in-yoga e o yoga restaurativo. Embora ambas as práticas prometam restauração e se prestem a uma maneira menos performática de praticar os asanas, que são as posturas, cada um pede que você aborde as posturas de maneira completamente diferente. Isso se reflete em tudo sobre a prática de cada um, incluindo os nomes das posturas, o alinhamento, o uso de adereços, a intenção por trás do uso do estresse físico versus a criação do descanso emocional e o tempo que você permanece em cada postura. Eu já vi por aí muitas práticas de in-yoga com o nome de yoga restaurativo e o contrário também, já vi muitas práticas com o nome de yoga restaurativo, enquanto na verdade era a prática de in-yoga. Então, hoje, nós vamos entender essa diferença e é importante que os professores de yoga nomeiem essas práticas corretamente para que os alunos possam receber com segurança aquilo que procuram. E é igualmente relevante que os alunos também entendam a diferença entre as duas abordagens para garantir que vão colher o máximo de benefício de cada prática. O in-yoga é caracterizado por entrar em uma postura que mexe com seus músculos e você permanece lá por um tempo prolongado, enquanto uma postura de yoga restaurativo apoia você e o seu corpo na experiência do descanso prolongado sem nenhum esforço. O yoga restaurativo tem muita influência do método Iyengar, pois é comum na prática o uso de acessórios. A diferença é que, enquanto no Iyengar usamos faixas, blocos, almofadas e cadeiras para ajudar os alunos a encontrarem o alinhamento nas posturas ativas, no yoga restaurativo adaptamos o uso de adereços para apoiar o corpo no descanso, nas posturas passivas. Na prática de yoga restaurativo, experimentamos um estado de relaxamento muito profundo. Não estamos dormindo, mas estamos quase lá. Há uma experiência de bem-estar no corpo, na mente e no espírito que talvez não nos seja familiar até que finalmente a gente possa chegar lá e chamá-la de descanso. O yoga restaurativo nos ajuda a encontrar um estado de não-sono que nos permite ficar ali com nós mesmos em um conforto descomprometido, com alguma medida de liberdade de pensamentos, sentimentos e emoções. Esse estado é definido como achunha, o último estágio do shavasana. É um lugar de descanso profundo, onde todos os pensamentos vão embora e no final você sai se perguntando o que é que aconteceu, onde eu estava. O yoga restaurativo tem o potencial de trazer um estado de shavasana a cada postura. À medida que nós nos aprofundamos cada vez mais na prática, esse estado final de relaxamento, o achunha, que é o estado de não-sono do shavasana, vai se tornando cada vez mais acessível. Já o yin-yoga é uma prática de resiliência, enquanto o yoga restaurativo prioriza o descanso. O yin-yoga nos pede para entrar em cada postura, enquanto nos apoiamos em três princípios, que são chegar a um limite apropriado para o seu corpo, encontrar a quietude lá e permanecer nessa quietude por um tempo prolongado. Em uma prática típica de yin-yoga, os praticantes são guiados em posturas que trabalham as articulações e desafiam a gravidade. Nós, involuntariamente, estressamos nossas articulações sempre que nos envolvemos em movimentos. No yin-yoga, esse estresse é intencional por meio de uma carga sustentada nas articulações, experimentada através da consciência corporal e da ação do próprio aluno. Por essa razão, a prática de cada aluno de yin-yoga vai parecer diferente um do outro, mas também a sua própria versão da mesma postura em, talvez, uma aula diferente como uma aula mais ativa de vinyasa. Encontrar o seu limite não significa ir até uma amplitude máxima de movimento. Na verdade, significa ir a um lugar de desafio que seja apropriado para o seu corpo, mente e espírito naquele momento, que pode parecer muito diferente de um dia para o outro. Como não estamos nos forçando ou nos puxando para uma postura específica na prática de yin-yoga, a postura assume uma forma mais relaxada, embora muito trabalho esteja acontecendo. Abandonamos todo o envolvimento muscular para receber a postura em quietude. Aqui, podemos recorrer às nossas ferramentas de yoga e perceber o que é necessário para acalmar a mente e permanecer nessa postura. Então, é mais consciência da respiração, precisa de mais suavidade em alguma parte do corpo, você vai tomando consciência de tudo o que acontece. Isso te faz ficar também mais presente. Em yin-yoga, há um momento depois que a gente volta da postura, em que a gente experimenta uma sensação visceral de aumento da circulação sanguínea e fluxo energético voltando aos locais que estavam sendo trabalhados. Enquanto o yin-yoga abrange o trabalho das articulações, o yoga restaurativo apoia todos os aspectos do corpo na tentativa de aliviar a tensão. No yoga restaurativo, os adereços preenchem os espaços vazios sobre o corpo para que ele fique apoiado e alinhado. Em uma prática típica de yoga restaurativo, de uma hora, o praticante é guiado às vezes em apenas duas posturas, no máximo quatro ou cinco, nas quais é convidado a experimentar uma qualidade de chavasana em cada postura. Cobertores, almofadas, travesseiros, blocos e faixas são usados para sustentar o corpo, para dar um descanso profundo. O praticante que faz o yoga restaurativo em casa tem ainda o benefício adicional de usar uma cadeira, um puff ou o próprio sofá para um conforto adicional, como por exemplo numa variação da postura Viparita Karani, que é quando você deita no chão e coloca as pernas na parede. Há tão poucas posturas em uma aula de yoga restaurativo porque a prática envolve permitir que os alunos se entreguem e relaxem nelas, alegremente, por 10 a 20 minutos. Alguns professores até deixam menos tempo em cada postura, muitas vezes por causa do desconforto psicológico que os alunos enfrentam em permanecer tanto tempo em silêncio. Se uma postura não for feliz, fácil e confortável, você pode descansar em uma outra forma até a próxima postura que o professor te guiará. No yin yoga, as regras usuais de alinhamento postural são descartadas, priorizando a segurança para entrar em cada postura. Deixar a coluna arredondada, os joelhos levemente dobrados, flexionados, o pescoço relaxado e uma rendição geral à gravidade dentro da forma básica de cada postura são aceitáveis na prática de yin yoga. Na verdade, esses pequenos ajustes corporais são parte integrante da prática de yin yoga. É uma prática de introspecção, interocepção e recepção das posturas e não uma prática de observação externa ou performance. Por causa disso, ouvir profundamente a si mesmo para encontrar a sua versão da postura, uma que se ajuste ao seu corpo, é a prática principal em si. Embora a gente pratique também essa rendição no yoga restaurativo, é em parte uma rendição também aos adereços que nos sustentam e apoiam. Isso encoraja um completo desapego do esforço, bem como de qualquer pensamento e conceito de tempo. Enquanto no yoga restaurativo, permanecemos de 10 a 20 minutos em cada postura, no yin yoga é comum ficar em cada postura por 3 a 5 minutos, evitando esforço muscular e entrando, trabalhando os tecidos conjuntivos de forma mais profunda. Os tecidos mais rígidos, incluindo os ligamentos, cápsulas articulares e tendões, que são menos complacentes que os músculos, respondem lentamente ao estresse por meio da permanência das posturas. Numa aula de yin yoga, não existe aquecimento da fáscia ou dos ligamentos. Existe apenas o tempo e a paciência necessário para que a fáscia e os ligamentos fiquem menos rígidos. Passamos apenas minutos em vez de segundos em posturas de yin yoga. Parte do processo de aprendizado para aqueles que são novos no yin yoga não é envolver os músculos, o que permite que o tecido conjuntivo assuma a atenção. O yoga restaurativo oferece uma oportunidade para o praticante descansar e encontrar facilidade em um ambiente com curadoria de calma. O calor ajuda a acessar a calma, então os cobertores são usados não apenas para sustentar e apoiar o corpo, mas também para se cobrir, pois a temperatura do corpo no yoga restaurativo tende a cair à medida que entramos num estado mais relaxado. Seja a busca da calma ou da resiliência, os estilos em yoga e yoga restaurativo são projetados para te levar a um estado mais tranquilo do corpo e mente. Ouça sua voz interior que te pede talvez mais suavidade, mais quietude, mais paz. Escute a si mesmo. Ouça o que o seu corpo, mente e espírito estão dizendo que precisam. Então escolha aquele estilo de yoga que faz mais sentido para você hoje. Tenha uma ótima prática e até o próximo episódio. Namastê.